Eu sou de Corban na arcenaria aqui no programa e quando a gente fala em Corban, a gente pensa assim, ó, naquele tapa no visual dos móveis da casa, não é, a Ro? Sim. E, gente, eu me identifico muito com esse trabalho que a Ro faz, porque eu sou a dona de fazer isso, de dar aquele tapa no visual, como a gente fez aqui na minha casa, que a gente trocou só as portas da cozinha e trouxemos uma cozinha nova, não é, Ro? Sim, deu uma renovada, porque fica um outro jeito. Bota renovada, não é, Ro? E vocês fazem esse tipo de trabalho também, não é, que é só mudar a estética de um móvel de cozinha, de banheiro? Sim, é que nem o tu comentou, uma troca de cores, às vezes, um puxador mais moderno, isso já dá uma outra... Dá uma atualizada também naquele móvel mais antigo, não é? Tem muita gente que tem aqueles móveis antigos, de cerejeira, que se usava muito, tem como a gente dar uma renovada neles, não é, Ro? Sim, tem como a gente dar uma renovada. Uma situação que a gente tem se deparado bastante também é com móvel de banheiro, que eu acho que talvez por causa do calor aqui do sul, esse ano, tá tendo um problema muito grave com cupim. Então, a gente tá conseguindo fazer uma repaginada nisso também, utilizando a mesma pedra, que a maioria das empresas não gostam, né, gostam de trocar tudo. Sim, fazer tudo novo. Isso, a gente só troca aquilo ali, o que realmente tá danificado e mantém-se aquilo que tá em condições. Isso, gente, faz com que fique possível pra todo mundo fazer esses pequenos reparos em casa a um custo muito, mas muito bom. Sim, valor justo. Porque a Corban funciona como aquela marcenaria de antigamente, é a Rô mesmo que vai na casa da gente, é o marceneiro mesmo que vai montar, os valores são super justos e o melhor, o tempo é recorde. É verdade, a gente sabe. Por que que marceneiro tem aquela fama de atrasar, não é, Ro? Eu realmente não entendo. Mas existe uma fama, não é? Sim, porque eu acho que o pessoal começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não sei se é que falha. Às vezes é falta de comprometimento. Pode ser. E isso a Corban tem de sobra, porque a Corban prometeu um dia, ela entregou, gente, em tempo muito recorde, montagem também, super rápida, um serviço, assim, como a gente diz, limpo. Isso. Na casa do cliente, não é, Rô? Sim, porque a gente quer, quanto menos tempo a gente ficar dentro da casa do cliente, melhor. Com certeza, pra ele e pra você, não é? Pra ele e pra nós. Então, assim, ó, corram, chamem a Corban Marcenaria pra fazer aquele reparo, deixar a casa pronta pra iniciar o ano, porque isso, além de fazer, de deixar a casa bonita, faz muito bem pra alma da gente. Vou ser uma referência, espero aqui. Então, assim, ó, corram, chamem a Corban Marcenaria pra fazer aquele reparo. Então, assim, ó, corram, chamem a Corban Marcenaria pra fazer aquele reparo.